Nesta quinta e sexta-feira, em torno de 900 professores da Rede Municipal de Educação de Pato Branco participam dos encontros pedagógicos, uma preparação importante para o início do ano letivo. Nós temos os diversos componentes curriculares e esses encontros, eles têm um assessoramento para estas áreas. Então, nós temos o sistema de Ensino Aprende Brasil, que é um material pedagógico, também a questão tecnológica utilizada no suporte, e os assessores pedagógicos desse grupo, que fazem esta formação dos nossos profissionais. E acompanham os professores até o final do ano letivo, desde o início até o final. Os encontros são realizados no UNIDEP, SESC, SESI e no Largo da Liberdade. Entre os temas abordados, língua portuguesa, fabulações e tecnologia educacional. A Cássia Basso é professora da Educação Infantil na Rede Municipal há seis anos. Fala da importância de encontros como esse e da expectativa em receber os novos alunos. Nós, professoras, a gente vem preparando a semana inteira, na verdade, agora, para receber nossos alunos com muito carinho, com muita atenção. Então, a gente também está curiosa, com uma expectativa bem grande para receber eles, ver o rostinho de cada um. O Aprende Brasil sempre traz bastante novidades para nós, professores. Então, agrega muito às nossas aulas. Então, são cursos que a gente aprende muito. Na segunda-feira, dia 6, 52 estabelecimentos de ensino que integram a Rede Municipal de Educação, aqui de Pato Branco, estarão de portas abertas para receber os estudantes. São aproximadamente 9 mil crianças. A gente pede que os pais encaminhem as crianças para as escolas. Aquele pai que ainda não realizou a matrícula, que vá até o estabelecimento de ensino, confirme a matrícula do seu filho, que a gente sabe da obrigatoriedade da criança estar dentro da escola, do estabelecimento de ensino, na sua formação. Obrigado. 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 Obrigado.